O que é uma rotina iógica alimentar no grosso adequado de um ponto de vista do ritmo? Gente, não é exatamente o ritmo de festa, é o ritmo do prana, que é mais ou menos a ideia o seguinte. Primeira regra da roça, vai dormir com as galinhas e acorda com o co-co-co-co-co, certo? Então, vocês já estavam super batendo cabeça com a ideia do acorda com o brahma murruta e não sabe quanto tempo é, etc. A regra é tipo simples, faz um exercício. O sol se pôs e não acende nenhuma luz. Uma de abajur, assim, para não bater canela, até vai lá, ok? Mas experimenta a ideia de uma cabana, a cabana do sono das galinhas. Aonde você evita ser estimulado pela eletricidade ou até pela chama da vela, ok? Uma versão mais radical é tipo sem luz, tá? Uma versão um pouco menos radical com vela, uma versão um pouco menos radical com abajur, etc. Ok? Hoje está na moda esse tipo de coisa, né? O desafio ayurvédico de 15 dias. Mas, você tem a ideia, assim, de um período onde você vai procurar ver o que seria o ideal iógico da tua vida, ok? A gente vai chegar no Ayurveda feliz no final da tarde, não se preocupe, ele está garantido. Mas a gente começa num ponto crucial que é o sol se pôs. Se você já faz púdia, se você já faz algum sadhana, você fazer isso ao redor dessa sandi, desse horário de junção, é muito bom. Se ainda não, está tudo certo. Vai ter de manhã ali, virando a cor. Então, primeira coisa é aprender o sono natural. De algo em torno de uma, uma hora e meia, duas horas, cara, não vai chegar. Depois que o sol se pôs. Ok? Ah, mas tem família. Ah, mas tem covid. Ah, mas tem não sei o que. Tudo bem. Veja quando você consegue, digamos assim, entrar na sua cabana, de fato. Mas, no máximo, você se interna no teu quarto e põe mantra para isso proteger o teu ambiente sonoro. E aí, você faz esse exercício de, assim que o sol se pôs, você pode, eventualmente, tocar um violão, fazer um bhajan, eventualmente desenhar, um pouquinho de luz, se você dorme fácil, sabe? Uma vela, ler um livro espiritualista, ficar, de alguma forma, recitando o Yoga Sutra do Patanjali, memorizando as coisas. Esse horário da pós do pôr do sol é um horário bom para memorizar. Ok? Então, se você ainda não decorou aquele teu mantra e tal, fica ali, repetindo. Você repete um esloka, a gente fez o mantra, o esloka do Ashtanga Hidaya, um tempo atrás. Então, você faz assim. Aí, você repete cinco vezes aquele iniciozinho. Aí, você repete cinco vezes. Aí, você já foi vinte vezes um negócio de duas linhas. Aí, você vai agora para a parte dois. Aí, depois. Aí, o negócio está ficando grande. Isso é só para um esloka, ok? Aí, você faz mais cinco vezes tudo. Aí, pronto. Você decorou um esloka. Ok? Yes! Dia um. Aí, no dia dois, você faz o mesmo processo com outro esloka, só que você vai repetir o outro também. Isso é uma boa forma de você ficar a sua noite na cabana ayurvédica e iógica, ok? Fazendo puja, etc e tal. De forma onde a sua última uma hora, uma hora e meia, você esteja preparando a sua mente para morrer, no sentido iógico da coisa. Porque quanto mais você treina a sua mente a morrer, mais quando você, digamos assim, morrer desse corpo, mais você vai ter feito esse exercício zilhares de vezes ao longo do dia. A perspectiva do yoga, aí já é um papo mais para a frontex, o processo de desencarnar, ele é muito semelhante ao processo do sono. No sentido de que se você aprende a morrer todo dia antes de dormir, quando você estiver saindo do corpo, você vai falar, cara, é tudo igual. É muito parecido a mecânica da coisa. Bom, isso daí já foi bola de canhão. Quem quiser, abaixa a cabeça, tipo, passou, nada demais. Aí você fez um chazinho, passou um óleo na sola do peste, de ver frio, fez um nadshodhana, toneladas de nadshodhana, mas antes de dormir, nadshodhana só no Oma Vilona, sem retenção, ok? Nenhum pranayama com retenção antes de dormir, senão, cara, você vai passar a madrugada inteira acordado, ok? Então, sem nenhum tipo de pranayama com retenção antes de dormir, porque senão, tipo, tchum, a madrugada vai estar ali, você e ela. Aí você vai ter o segundo exercício que é não saber que horas você acordou. Esse exercício é muito importante para você desenvolver consciência sobre um aspecto que é, quando eu acordei, eu estou disposto ou eu estou quebrado? Se você acordou e está disposto, não importa se são 11 da noite, pode acontecer, não importa se são 2 da manhã, com certeza vai acontecer, ou se são 4. Se você for dormir ali, o mais 8, a chance de você acordar 6 é muito baixa, porque no yoga ninguém acorda 6 da manhã, 6 da manhã já aconteceu muita coisa. Então, você acordou e você, se for o caso, tomou uma água morna, se você tiver alguma vontade de ir para o banheiro, você vai lá evacuar. Você nunca faz pranayama com vontade de fazer cocô junto, você, tipo, para tudo e vai fazer cocô, ok? Por favor. Ah, e se você tiver menstruado também, aí já é uma outra história. Mas, acordou, está saudável, não está com febre, etc., você começa a fazer só uma hora, duas, três horas de prática de yoga e aí varia, como a gente já conversou, com estação, varia com um monte de coisa. Mas, a ideia é, a prática de um yoga que está buscando se dedicar realmente àquilo, depende de você ter algo em torno de 3 horas de prática, no mínimo, por dia. E, para isso poder acontecer, gente, vocês têm que dormir cedo. Ok? Se eu 3 horas, por enquanto, é, cara, estou aqui pensando em 5 minutos, você está louco. Você fala, ok, 15 minutos. Aí, depois de 15 minutos, 25, meia hora, vai indo. Mas, a ideia é, quem cedo madruga, o yoga ajuda. Então, se você acordou e não sabe que horas são, mas está bem disposto, faz a prática, o que você tem de prática e vai fazendo, vai fazendo. E essa parte no início é bem importante. No final da prática, você está absolutamente relaxado, no colo do divino, cara, se cobre, se for necessário, e fica ali. Ah, mas o sol nasceu e eu estava dormindo. Não tem problema. Tua mente está divinamente no colo. O ideal não é esse, mas muitas vezes, num processo de transição, dificilmente você vai fazer a tua prática, terminou ali e levantou e não está com sono. Vai ter um monte de estresse, bosta, saindo. Então, se você der uma sonecada depois e, tipo, levantou ali umas seis, seis e meia, que seja, o importante é você checar se a tua mente, ela está em paz quando você acordou. Ok? Então, dever de casa número um de uma rotina iógica, a iovédica é, quando bateu o cocô, você vai lá, atende o sinal da pana. O dois é, quando eu encontrei o primeiro ser na minha vida que não sou eu, minha mente está minimamente higienizada, se não, teu ioga está uma bosta. Porque o ioga, ele está cuidando principalmente da tua mente estar menos, cada dia menos embostada pela tua rotina. Aí você acordou, tipo, já são, tipo, sete, oito da manhã, você já está com uma fome de leão, porque, tipo, cara, você fez não sei quantas horas de pude, não sei o que, etc e tal. Aí tem duas estratégias relativamente que tendem a funcionar. Uma é, você come lá por volta das oito da manhã algo que meio dia você vai ter fome, e quatro da tarde você vai ter fome, vocês podem botar isso entre parênteses, ok? Estratégia pita, do tipo, cara, você não vai conseguir ficar até dez da manhã sem comer, tem a menor chance, ok? Então, essa é uma estratégia que você, tipo, sete, oito da manhã comer alguma coisa, no sentido de meio dia, onze da manhã você está com fome de novo, e quatro, cinco da tarde você está com fome de novo, ok? Existe uma outra estratégia, que é a estratégia, digamos assim, do que hoje em dia a gente chama de jejum intermitente, que é, você acordou três da manhã, mas a vida segue, cara, você está ali tomando chá, etc e tal. E aí, lá por volta de dez da manhã, quando a fome chegou, ela não chegou com cara de café da manhã, ela chegou com cara de almoço. Está tudo certo. Almoço da roça, ok? Dez da manhã, meu filho, você almoça, ok? Porque senão o sistema não dá conta. E lá por volta de quatro da tarde, você meio que vai ter o Ayurveda feliz, considerando que seis da tarde vai ser meio que a ideia do pôr do sol. O ideal, o ideal, o ideal do nosso Ayurveda feliz, é você estar comendo ele algo em torno de umas duas horas antes do pôr do sol, para quando tiver o pôr do sol, você já está com o seu sistema digestivo mais leve, para poder, eventualmente, fazer outras práticas espirituais também. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Café da manhã só é uma palavra necessária se você não aguentou chegar dez da manhã para a fome do almoço. Ok? Se você chega numa boa dez da manhã, meio-dia que seja, tem pessoas, que é o caso mais radical, que é só almoçar meio-dia e, de novo, só amanhã meio-dia. Esse tipo de estratégia, hoje em dia, é uma estratégia muito ousada, dificilmente funciona para a maioria das pessoas. Mas, se isso para você funcionar, essa é a estratégia do Rishi. Rishi comia uma vez por dia e estava de bom tamanho, porque a quantidade de prana que ele tinha na floresta e etc., era um outro contexto. Hoje em dia, essa estratégia do jejum intermitente, dez da manhã você faz, entre aspas, um almoço de dieta, regime, no sentido de que ele é uma coisa menos calórica, menos rica em óleo, menos encafifenta, no linguagem arayurvédico, para quatro da tarde o verbo jaca está na tua cara. Eu jaco, tu jaca, ele jaca. Nós jacamos, vós jacás, ele jacão. Eu jaquei, tu jacás, ele jacou. E assim segue, no sentido de que quatro da tarde é a hora de você pegar o teu sistema, o teu sistema nervoso, e botar ele no gui, e botar ele no óleo, para ele restaurar o snigda, a ontuosidade que ele perdeu durante o dia. Então, na perspectiva do Ayurveda, o sol se pôs, a lua, a noite, começa a restaurar ontuosidade no nosso sistema. A capacidade de a pessoa ficar falando e não ficar com a garganta ressecada. Isso no Ayurveda é chamado de snigda. É a capacidade de agir e não ficar ressecado. Vem o sol, o sol começa a comer essa ontuosidade e ir lá por volta das quatro da tarde é o horário do vata louco. Vocês conhecem a síndrome da vata louca? Então, no Ayurveda a gente tem a síndrome do vata louco, acontece umas quatro da tarde, onde nenhum tipe-teco sabe onde é que está quem. Você, muitas vezes, nem sabe qual é teu nome, etc. E o que muitas vezes fazem? Come uma barrinha de cereal para segurar até o jantar. Coisa que, dessa perspectiva, é um suicídio, um tiro na cara do vata. Então, de tarde, mesmo que você tenha que comer lasanha, sabe? Tipo o Garfields, não tem o menor problema, desde que você, na hora que for dormir, aqui é nas nossas sete e meia, porque foi dormir tarde, você já tenha digerido aquilo bem. Como é que você sabe que você digeriu aquilo bem? No almoço, a gente chama o Bob Marley. Vocês podem fazer esse teste, se vocês quiserem, ele é muito bom. Você põe hands up, ok? E aí, quando você terminar de comer, você afasta a cadeira, pode afastar a cadeira da mesa. Se você, no chão, se você come no chão, isso é um pouco mais delicado. Você precisa ter uma distresiólica. Mas, quando você está na cadeira, você chama o Bob Marley e levanta da cadeira sem grunhar. Get up, stand up. Get up for your rights. E aí, se você levanta numa boa, sem grunhar, sem ser Gustavo Kirtan, sem apoiar em nenhum canto, significa que teu almoço, teu acne aprovou a almoção. Ok? Você está com tua barriga leve, a ponto de só tua musculatura da perna conseguir te levantar. Ok? Esse é o teste drive que qualquer alimentação, você pode fazer ele. Sempre que você for fazer uma prática de yoga, você deveria fazer esse exercício de ver se teu estômago está suficientemente vazio. Porém, o teste do ir dormir é um pouco diferente. Eu não sei se vocês já faziam virada olímpica na natação, mas esse aprendizado veio para mim de lá. Fechem os olhos um instantinho, por favor, e perguntem ao estômago. Estômago, você está cheio ou você está vazio? Ele provavelmente vai falar para você coenho. Ok? Foi a resposta dele. Agora você pergunta para ele assim, estômago, se eu der uma cambalhota aqui e eu for de cambalhota para a cama, que nem palhacinho, o estômago vai falar pista liberada ou ele vai falar melhor não, isso daqui não vai dar certo. Ok? Se ele falar está tudo certo, pista liberada, pode aterrissar na cama, torre de controle, do vata, está autorizado a dormir, você pode dormir. Não importa se você comeu a meia hora, uma hora, duas horas. Não importa que você esteja com essa sensação de leveza, mas ainda sem estar com fome. Ok? E você sempre ir dormir com essa sensação de que você pode ir de palhacinho para a cama. Ok? Não precisa ser no sentido literal, pode ser no sentido figurado. E se você eventualmente tem muita fome antes de dormir, tomar alguma coisa que seja bem líquida e de fácil digestão. O maior vedo é clássico, é um leite fervido com ervas, corco, uma tal do golden milk, etc. Mas pode ser um fruchá também, você pega alguma fruta, tipo goiaba, uva, maçã, bate o suco dela, joga temperos ali, principalmente uma pitada de noz moscada, e ferve aquilo e você tome esse, digamos, esse suco de fruta na forma de chá. Lá no canal tem o vídeo do fruchá também. Isso é um panoramazão, eu não falei do anotá, do jalanete, do monte de coisa que tem no meio, no miolo. Vocês estão no curso de formação de yoga aí do Pranava, então vocês vão ter esse miolo. A gente quis botar, tipo, a marcação para saber onde é que vai ser parede e onde é que não vai ser parede. que vai ser parede. E aí o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti